Música Bem-vindos a mais um Business Planet, desta vez em Sevilha, Espanha. Conseguir financiamento para a maioria dos 20 milhões de PMEs da Europa não é tarefa fácil. Muito menos para aquelas que necessitam de capitais mais avoltados para o seu desenvolvimento. Mas há uma solução que pode ser muito interessante e eficaz, entrar na Bolsa. Vamos ver. Esta é uma história de sucesso espanhol. Nos últimos meses, uma empresa especializada em fibra de carbono e estruturas compostas inovadoras tornou-se líder mundial na concessão, fabricação e sistemas. Também acaba de ganhar um prémio da Comissão Europeia para pequenas e médias empresas pela sua internacionalização. O segredo do seu sucesso está na decisão de avançar para a Bolsa com uma oferta pública inicial. Desde então registrou um crescimento excepcional. Antes desta operação éramos 53, hoje somos 583 funcionários. O nosso volume de negócios era de 10 milhões de euros, hoje é de 70 milhões de euros. Esta operação tem permitido à empresa o acesso a fundos essenciais para concretizar a dupla estratégia de internacionalização e diversificação. Temos nove novas localizações no mundo, Estados Unidos, nas costas leste e oeste, China e em vários países da Europa. Com esta operação também melhorámos a nossa tecnologia em diversos setores, automóvel, aeroespacial, ferroviário e de engenharia civil. A entrada na Bolsa é potencialmente uma grande oportunidade para o desenvolvimento. Contudo, deve-se estar plenamente consciente dos prós e contras. A perda de controlo para os acionistas, mas também o custo financeiro e humano, são questões a ponderar. Há muitas restrições quando se faz uma operação destas. Além disso, fica-se obrigado a divulgar regularmente determinadas informações sobre as suas operações, a sua posição financeira e gestão estratégica. Os benefícios são ganhar acesso ao capital de forma contínua, uma melhor avaliação da empresa, maior liquidez, mais notoriedade e credibilidade. Se precisa de um capital significativo para desenvolver o seu negócio e pensa que este sistema pode corresponder ao modelo de negócio da sua PME, saiba que vai precisar de preparação e de obter conselhos de especialistas. A chave para o sucesso é a boa organização, tenacidade e ter confiança.